Música O presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha mantém a sua proposta de reduzir o número de vereadores no município. Sandro Trevisan sugere baixar de 15 para 13 o número de vereadores em Farroupilha. Além da redução do número de vereadores, o presidente também cita outras ações para cortar despesas na Câmara de Vereadores. Sandro Trevisan não abre mão da redução de custos na Câmara de Vereadores de Farroupilha. Tudo bem, Leandro? TV Serra? Na verdade é assim, olha Leandro, essa é a pauta e é o que eu acredito mesmo, no sentido de que a gente precisa reduzir custos. A gente precisa reduzir custos. Como esses custos precisam ser reduzidos? Não é a redução de um único item, é a redução de N itens. Nós trabalhamos já com a questão da diária aqui na Câmara de Vereadores, que foi trabalhado no passado, foi votado. Então assim, os vereadores de Farroupilha, com o projeto da nossa bancada, a gente aboliu a questão de diárias. Não existem mais diárias. Tem ressarcimento de custos. Então, se tu ir com o teto máximo do que era diária. Então assim, tu só pode gastar o que? Já gastaria antes. Mas se tu apresentar as tuas notas e valores menores, que é o que normalmente acontece, tu vai ter uma redução diária. Depois disso, a gente começou a trabalhar com a questão da quantidade de pessoas aqui dentro. Então foram feitos desligamentos de pessoas que realmente não estava sendo necessário aquele quantidade de pessoas para um bom funcionamento da casa, porque precisa ter um bom funcionamento. E agora, próximo passo, é a redução da quantidade de vereadores. Então, Leandro, eu não quero aqui chegar e trocar os pés pelas mãos. Não estou pensando em trocar os pés pelas mãos. Eu estou pensando em fazer N reduções em vários locais. Essas N reduções em vários locais é que realmente vão ter um resultado final significativo. É nesse sentido. Então assim, eu vejo parte da população, às vezes, perguntando assim, chegando e perguntando tá, por que tu reduz mais? Tem que ter uma certa coerência. Não dá para exagerar. A gente tem que ter consciência de que o poder legislativo, embora tenha uma fama meia conturbada aí de fora, ele tem a sua importância, sim. Ele é extremamente importante para o funcionamento de toda essa questão pública. Então eu não posso trocar os pés pelas mãos. Tem que ser responsável. E uma coisa é que o senhor é responsável. Não sou irresponsável ao ponto de chegar aqui e dizer, agora vamos botar cinco vereadores. Não dá. Fica muito à mercê de qualquer prefeito, qualquer executivo. Não estou falando do prefeito que nós temos agora, do futuro prefeito que pode ser, de qualquer prefeito. Então tem que ter um cuidado para não fragilizar o executivo. Que queira ou não queira, tem um poder absurdo na cidade. Tem uma responsabilidade grande. Ele faz uma parte muito importante. Uma fiscalização é muito importante, esse poder. Então tem que ter um cuidado para ir diminuindo custos, para que no final tenha um custo bem menor, mas com cuidado de não fragilizá-lo. A sua proposta inicial era reduzir o número de vereadores de cadeiras em Farroupilha de 15 para 13. É uma sugestão que pode ser aperfeiçoada pelos demais vereadores, se o projeto for colocado em discussão? Na verdade, até o momento eu sei bastante de algumas notícias que vêm de maneira aleatória. porque nós estamos esperando, na verdade, a resposta do IGAM. Chegando mesmo a resposta do IGAM, que o IGAM na verdade é a assessoria que nós temos externa aqui da casa, que ela vai dizer para nós, bom, sim, é constitucional. O que acredito eu que seja. Então, a partir daí, nós vamos começar a tratar esses assuntos. Nós vamos ver quem é, por que que é, o que que os vereadores realmente estão... A opinião dos vereadores, apesar que a opinião já está na mídia, né? Então nós estamos trabalhando, Leandro. Nós estamos trabalhando com essa questão e vamos continuar trabalhando com essa questão. Se vier um retorno negativo desse órgão de assessoria jurídica externa da Câmara de vereadores, o senhor continua focado a cortar custos na Câmara, pensando em outras formas e economizar também no poder legislativo? Olha, essa ideia nunca sai da minha cabeça, porque assim, isso é como se fosse a minha casa e como se fosse a minha casa de verdade. Eu já trabalhei com... A gente tinha mercado, por exemplo, e assim, tu tem que estar o tempo inteiro analisando de que forma pode diminuir custos. E aqui eu vejo que na Câmara de Vereadores, nas prefeituras, no governo estadual, no governo federal, Leandro, eu enfatizo isso, tem pessoas que ouvem o tempo inteiro e de repente pensam, poxa, está falando a mesma coisa, mas a gente está fazendo, a gente precisa, a gente precisa como nação fazer o quê? Seguir no sentido contrário que está indo. A gente precisa começar a fazer, cortar custos, desinchar essa máquina pública e logo em seguida fazer uma reforma tributária. Logo em seguida fazer uma reforma tributária. Ó, os empresários não aguentam. Tu está defendendo empresário? Não estou defendendo empresário. Eu estou defendendo qualquer cidadão que queira abrir seu negócio e que isso não fique... Que a mão do governo não seja tão pesada. Não tem condições no Brasil de abrir tua empresa. E os empresários que estão aí estão sufocados. A gente precisa enxugar a máquina pública, a gente precisa diminuir custos e diminuir de que forma? Das mais variadas formas possíveis. Para quê? Para logo aí na frente fazer uma reforma tributária. E aí sim nós conseguimos reaquecer a nossa economia. Porque o governo vem num sentido, Leandro, de fazer o quê? Faltou dinheiro para o governo porque a máquina está extremamente inchada e todos os governos, a livre do Brasil, fazem o quê? Aumentam impostos. Aumenta impostos dificultam cada vez mais as empresas. Nós estamos cada vez menos competitivos. Isso é contramão. Nós precisamos acordar a nível de Brasil e seguir no sentido oposto que a gente vem seguindo, diminuindo custos e com isso diminuindo impostos. Para que assim sim o Brasil comece a ter ali no final do ano um crescimento real e que daí começam a vir os empregos, porque aí a gente consegue exportar, a gente começa a diminuir a importação e aí vai, Leandro. Bom, para concluirmos, o senhor tem recebido apoio da população nas ruas quando saiu essa informação, essa sua intenção de reduzir o número de vereadores. O que diz a população? O que as pessoas têm dito ao vereador Sandro? Eu, as pessoas que eu conheço, e daí é um pouco estranho falar, porque às vezes não vem e te falam. Tem algumas que não falam o que realmente pensam no sentido, porque ouço alguns dizendo ah, é eleição, é campanha. É perto da eleição? É um pouco perto da eleição. Mas eu acho que é um momento oportuno. Porque se fosse lá no início, já é difícil agora, tá? Se fosse lá no início, seria mais complicado ainda de poder colocar isso tudo em prática, Leandro. Então assim, a população, as pessoas que eu conheço, vem apoiando. Vem apoiando e vem falando ah, não precisa, pode ser até menos. Mas eu cuido, eu tenho um cuidado de não serem responsáveis, de querer de novo, que estou dizendo, não trocar os pés pelas mãos e fazer loucura aqui, fragilizar esse poder que é extremamente importante dentro do município. Então eu sigo com essa ideia. A proposta de redução do número de vereadores em Farroupilha deverá ser apresentada nas próximas sessões legislativas. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. Repórter Leandro Adamatti.